Fala aí galera, aqui é o Cidadão X, cara, então eu tava meio cansado, né, chegando do trabalho agora, né, tô tendo que levantar uma grana extra aí pra pagar umas dívidas, não sou playboy de condomínio, faz 20 anos aí que papai não me dá um real pra tomar um sorvete, né, eu tenho que me virar sozinho, né, tenho tensão, é o carro que quebra, é umas necessidades materiais a mais aí, é um cinema que eu quero curtir aí com as crianças, então cara, precisa, eu preciso trabalhar, e a gente é obrigado a ficar nessa rotina mortal, tediosa aí de sempre, né, mas você chega cansado, você quer dar uma curtida e tal, e eu ainda tenho o YouTube, cara, eu ainda tenho que fazer um vídeo pra vocês, ou editar alguma coisa, publicar, dar uma liga nos comentários e tal, né, e eu fico ali, né, durante meu dia, antenado nas notícias em destaque, pra ver o que que vocês vocês gostariam que eu comentasse, ou que eu acho que vocês precisariam estar debatendo aí, né, eu acho que as notícias que ganharam destaque hoje, e merecem comentário, é um moleque lá que tava roubando chocolate, levou uma surra de filme, é um desmonte, um desastre, o apocalipse que o governo Bolsonaro tá fazendo na educação, esses países aí, agora cortou uma série de bolsas e programas, né, eu sei lá, é a questão da economia, né, que a gente tá em crise, mas eles estão simulando que tá tudo bem, que vai dar tudo certo no final, né, é o ataque à nossa soberania, que o tal governo patriota fica fazendo, e a galera chamando ele de mito, né, o cara já entregou a base de Alcântara, o cara já entregou a nossa economia, pré-sal, as principais estatais do país, tá entregando a Amazônia, e a galera falando que não, pelo menos ele tá preservando a soberania, eu não tô entendendo, galera, parece que eu preciso ficar reforçando as ideias aqui, pra ver se, pelo menos a cada dia eu desperto mais um, então tem assunto pra caramba pra debater com vocês, aí eu abri o computador, falei, bom, vou pegar algum material aqui, e vou desenrolar alguma ideia, aí eu vi esse vídeo aqui, eu vi esse vídeo, né, em destaque aí, né, do Eduardo Bolsonaro, a respeito do Olavo de Carvalho, cara, que nojo, mas tem hora que, aí chega a ser engraçado, se liga na petulância, e na arrogância, do Olavo de Carvalho, é sensacional, esses caras não tem limites, vai lá. Meus amigos, meus amigos, meus amigos daqueles que eu tô conhecendo agora, essa história toda começou nos anos 80, quando eu tava trabalhando na editora carioca top books, encarregado de escrever orelhas de livros, e os que eu escrevi, as orelhas que eu escrevi naquele ano, quando chegou no fim do ano, eu percebi que os melhores livros eram de autores octogenários ou non-aleginários, e na geração seguinte não havia nada que se comparasse a isso, então pensei, quando esses velhinhos moreram, o que vai ser de nós? Entre os velhinhos havia Josué Montero, Roberto Salles, Jorge Amado, Amado Vieira de Médoe, né, era uma plena de gêmeos que estavam morrendo, e não havia quem nos subseguir isso. E foi aí que eu pensei, bom, nós temos que criar uma nova geração de intelectuais no Brasil, nós temos que criar uma fábrica de gêmeos, e é isso mesmo que eu estou fazendo, desde que eu comecei o meu curso, comecei antes do curso, inclusive, com alguns livros, como o Futuro de Pensamento Brasileiro, onde indicava alguns caminhos que os jovens poderiam seguir para isso. Ou seja, eu não sei se você entendeu, né, o Olavo de Carvalho se coloca como o guru, que a galera está classificando ele aí, e ele acha que ele tem a capacidade de criar outros gêmeos, ou seja, o Olavo de Carvalho está se orgulhando, e se auto-exaltando, como o criador de uma geração de gêmeos. Sabe, eu fico pensando, quem foi o gênio criado pelo Olavo de Carvalho, que está em destaque hoje aí? Me fala, um gênio dessa geração de gêmeos criada pelo Olavo de Carvalho. Porque entre os mais famosos seguidores do Olavo de Carvalho, que se tornaram celebridades hoje no Brasil, você tem, por exemplo, o ministro da Educação, o Weintraub, que substituiu o Vélez, que era o ministro sem educação. Agora a gente tem um ministro que é deseducador, que além de comemorar corte de verbas do próprio ministério dele, é um cara que não sabe sequer escrever. É sério, o ministro da Educação no Brasil, o judeu, ele não sabe a diferença entre paralisação com Z e com S. pra ele, tipo, é meio que se dane. Tanto faz, você entendeu? O som é dizer. E pronto, tá resolvido, cara. O cara não sabe escrever um texto. Lembra, eu vejo até meio que o nojo dele, quando ele fez aquela continha, pra explicar os cortes de verba com chocolate, e errou a conta. Por ali você já tinha o sinal de que não tinha um pingo de cultura pra estar ali dentro do Ministério da Educação. Mas tá lá. Então esse aí é um dos seguidores do Olavo de Carvalho. Tem outro, o Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores. Eu não sei, né? É um cara que segue o Olavo de Carvalho? Já não é alguém que mereça algum tipo de respeito ou credibilidade. E aí você deixa ele falar abertamente, aí já é. Ele já começou ganhando destaque quando ele disse que nazismo era de esquerda. Porque segundo ele e o próprio Bolsonaro, que aprenderam, por sinal, história com o Nando Moura no YouTube, como o nome do partido nazista lá era Partido Nacional Socialista, se tinha socialista só podia ser de esquerda. Então esse é o cara que já ganhou destaque falando esse tipo de asneira, autoridade pública. Mas ele ficou ainda melhor perante o mundo, né? A vergonha que ele fez no Brasil passar foi quando ele debateram sobre questão climática, meio ambiente, que ele disse que esse negócio de aumento de temperatura média no mundo, que alarma os cientistas, os pesquisadores, as maiores autoridades do planeta, que isso é tudo mentira, né? Que é um erro dos termômetros. Em muitos casos, algumas dessas pessoas apontam que não existe uma mudança de clima global. Existem várias mudanças de clima locais, né? Porque quando a gente fala da temperatura global, ela é uma média de médias, né? Ela é uma média de temperaturas médias tiradas em alguns milhares de estações meteorológicas ao redor do mundo. Não queria abundar muito nisso, mas é um tema muito interessante. Nos Estados Unidos, sobretudo, foi feito um estudo sobre estações meteorológicas. E visto que muitas estações que até os anos 30, 40, ficavam no meio do mato, hoje ficam no asfalto, ficam na beira de um estacionamento. É óbvio que aquela estação vai registrar um aumento extraordinário da temperatura comparado com os anos 40, com os anos 50. E isso entra na média global. Bom, só para dar um exemplo de que... Segundo ele, isso se explica, né? Esse aumento médio de temperatura, né? Não por questão de pesquisa científica, né? Como derretimento dos polos, alteração do clima na temperatura, né? Nas estações descontroladas. Não. Então, esse negócio de aumento médio de temperatura é só porque os termômetros estão perto do chão, né? E o calor do chão acaba induzindo os termômetros aos erros. Então, o aumento médio de temperatura na Terra nada tem a ver com o aquecimento global. São os termômetros que estão errados. Eu não estou entendendo. Essas aí são celebridades do Olavo de Carvalho. Tem os filhos do Bolsonaro, que idolatram o Olavo de Carvalho. Da fábrica de gênios do Olavo de Carvalho. Hoje eu tenho o Eduardo Bolsonaro, que está cheio de declaração dele na internet com erros grosseiros de português. O cara não sabe escrever. É um semi-analfabeto. Pouco também sabe falar. Aí passou vergonha porque ele não sabe falar inglês. Em uma entrevista lá com o pessoal dos Estados Unidos. Não sabe falar em espanhol. Mistura o português com o espanhol. Coisa bem de pobre brasileiro quando vai lá pra fora querendo pagar de status, de celebridade. Então ele fala um portunhol. E até o portunhol, as autoridades americanas não conseguiram entender a parte dele. Eu desconfio que o Eduardo Bolsonaro mal sabe falar português. A única coisa que ele sabe fazer bem é mentir, que ele aprendeu com o papai dele. Quando ele falou que um dos méritos pra ser embaixador do país lá nos Estados Unidos foi que ele fritou hambúrguer. E é tão mentira porque o lugar que ele diz que fritou hambúrguer ele trabalha com frango. Então, sabe? Esse é o Eduardo Bolsonaro. O mesmo cara que exaltou o vídeo da fábrica de gênios do Olavo de Carvalho. Você pode também ter o Flávio. Imagine que o Flávio Bolsonaro também deve seguir o guru de alguma forma. Com um pouco mais de vergonha. Porque ele tá muito preocupado lá com as denúncias, a rachadinha, queiroz, milícia. Não dá tempo dele ficar falando bem do Olavo de Carvalho nas redes aí. E o Flávio Bolsonaro tem um grande destaque de intelectual. Foi quando ele no debate, pra ser um cargo executivo lá no Rio de Janeiro, ele desmaiou no meio do debate. Simplesmente. Passou mal e caiu. Sei lá, alguém perguntou, por exemplo, quanto é 2 mais 2, né? Não soube responder. E já pensou, vou meter um atestado aqui no meio do debate. Fuh! Caiu. Bom, uma moradora de Ipanema gostaria de saber de que forma o senhor pretende trabalhar em conjunto com os outros municípios da área metropolitana. Pergunta da Júlia. Eu acho que vocês vão passando mal. Ele tá passando mal. Tá passando mal. Por favor. Não dá pra continuar. Tá passando mal. Ele tá passando mal, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Jandira, não teve um negócio que, aquele episódio que me fugiu aqui a memória, mas quando o Flávio Bolsonaro teve uma queda de pressão, você foi lá ajudá-lo? Eu fui tentar atender, mas o pai dele não deixou. Ele disse que o comunista não pegava no filho dele, não podia. Flávio. Flávio Bolsonaro. Flávio. 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 Ele passou mal. Eu que segurei, eu e o Carlos Osório, que tava do outro lado do debate, nós seguramos pra ele não cair. Eu vi que ele ia cair. E eu segurei, pedi pra interromper o debate, fui atendê-lo, mas o pai dele disse que o comunista não tocava no filho dele. Quer dizer, não gosta do filho, porque só tinha eu de médico, o filho dele passando mal e ele não deixou atender. Ah, mas eu também sou assim, não deixo o médico comunista encostar no filho dele. Pai que passa um vírus do, sei lá o quê. Um vírus ideológico. Um vírus ideológico ali na hora. A gente nunca sabe. E aí ele levou o filho embora, que é filho pra somar mesmo. Inclusive teve diarreia na hora, saiu de lá todo. O quê? Foi. Olha aí. É um furo de reportagem. É um furo de reportagem. Saiu de lá todo. Agora você entendeu como é que o Bolsonaro fugiu dos debates lá, meter um atestado na fakeada e tal, né? O próprio Olavo de Carvalho também gosta de ficar exaltando, né? Outro que fica falando dele, que é o Carlos. O Carlos Bolsonaro. Esse aí é sensacional, né, ué? Aí fala uns negócios às vezes na internet que, cara, ninguém entende nada. Ninguém entende nada do que ele tá falando. Ele tá meio que simulando intelectualidade pra merecer, ter algum tipo de mérito em ser seguido por outras pessoas. E aí fica usando aquele tom meio misterioso e tal, como se tivesse uma mensagem subliminar nas suas mensagens, declarações, né? Que ele tá ali. É como se ele fosse um sábio, incompreendido, né? E ultimamente ele tá meio frustrado, é verdade? Porque quebraram o feitichizinho dele lá de noite, na madrugada, ser o pavão misterioso. Aí humilharam ele com esse negócio aí, aí ele deixou meio pra lá. Mas de vez em quando ele fala as bobagens dele aí. A última vez que eu vi ele agora em destaque, ele citou uma profecia de Game of Thrones. E aí ficou todo mundo debatendo, né? Que ele ou é louco ou ele é um sábio incompreendido. E era Game of Thrones. Eu bati o olho e falei, isso é Game of Thrones, cara. Ele tá lendo o livro e coloca lá. Aí ou ele fica dando risada de quem ele fica discutindo as bobagens que ele coloca. Ou ele realmente acredita que aquilo de alguma forma se encaixa na política brasileira e serve como um alerta e tal. Mas eu não sei, não sei. É tudo gente louca. É tudo gente louca. O Olavo de Carvalho é um cara que acredita em terra plana. E aí ele vem falar que criou a Fábrica de Gênios. Da mesma matriz da Fábrica de Gênios do Olavo de Carvalho, você pode destacar, por exemplo, aqui a Carla Zambelli, né? Deputada lá que fica falando em nome do governo de direita. Não afio, Glenn, a tocar o áudio aqui agora. Então, nós começamos a reportar só duas semanas atrás. Áudios são muito difíceis para reportar, mas com certeza vamos soltar quando o material é pronto, jornalisticamente, com responsabilidade para publicar. E acho que você vai arrepender muito a deseja que nós fazemos isso. Você tem a Joyce Hessemann, celebridade da direita. Ora, minha gente, Cada vez que um parlamentar da oposição for à tribuna para atacar o nosso presidente da república, que aliás está neste momento num hospital por conta de uma tentativa de assassinato, eu virei aqui para defendê-lo. Cada vez que alguém da oposição levantar mentiras nessa tribuna, eu virei aqui com as verdades. Ora, quem matou Bolsonaro? Que é condenada aí recentemente, um tempo atrás aí, por plagiar matérias de outros jornalistas. E vem falar de ética, de moral, de valores. Você tem o André Fernandes. O André Fernandes, deputado, é bolsonarista, e está horrorizado publicando aí nas redes sociais, que lá não sei aonde, no Ceará, Fortaleza, se não me engano, estão ensinando crianças de seis anos a se masturbar. E até o próprio Olavo de Carvalho estava denunciando isso também, que vai ter novas revelações. Todo um alarmismo, eles trabalham em conjunto nas suas fake news. E o deputado, com a voz que ele tem, a representatividade pelo povo, o André Fernandes, lá do lado com o Bolsonaro, está horrorizado com a pedofilia que vai ser liberada no Brasil. Fake news, já desmascarada aí por um monte de gente, mas eles não se importam. São seguidores do Olavo de Carvalho. A palavra deles vale a mais que acima de tudo. Logo o deputado André Fernandes, o cara que quando era uns dias atrás, ele estava ensinando os adolescentes a raspar o cu. É? Você nunca viu? Se liga! Se depila, eu até diria óbvio, raspar o cu é bom, mas eu particularmente me depilo. Se você está achando isso no agente, desculpa, mas eu vou continuar. Mas o meu jeito de depilar o cu é da seguinte forma, eu boto um espelho no chão, eu fico de copo em cima do espelho com as pernas abertas, passar água com sabonete no cu e depois passando pra chobab e ver se está limpo. É esse cara aí que está chocado com a pedofilia no Brasil. É o seguidor do Olavo de Carvalho, cara. O Olavo tem razão. É sério, cara. O negócio é de noção. Eles acreditam nisso, cara. Neles mesmos. Será possível? Será que eles não têm consciência de que eles são mau caráter, canalhas, manipuladores? Será que eles realmente acreditam que eles são gêmeos? Tipo o Dando Moura, com a explicação dele de por que o nazismo é de esquerda. Por que o nazismo é de esquerda? Ah, porque eu quero que seja assim. Eu acho que a melhor explicação do Dando Moura para o nazismo ser de esquerda é essa. A gente já teve gente debatendo com a embaixada da Alemanha, tentando explicar para os embaixadores ou as autoridades alemãs que o nazismo é de esquerda. Quando, na verdade, todo mundo sabe que é um movimento de extrema-direita e tal, com base no regime fascista. Mas para eles, cara, é de esquerda porque é de esquerda. É ruim para o mundo. Pega mal. Do extrema-direita, o mesmo movimento nosso aqui. Vamos dizer que é de esquerda e pronto, acabou. Está resolvido o problema. Eu não sei. O Dando Moura é um dos seguidores do Olavo de Carvalho. Aliás, aqui no YouTube, está cheio desses seguidores do Olavo de Carvalho. cheio de propriedade para falar sobre as coisas. E o engraçado é que eles não têm um senso do ridículo. Eles não têm um limite para passar vergonha. Em destaque vai esse cara aqui que disse que a NASA errou, que a NASA pode ter confundido sobre um drone ao invés de dados de imagem de satélite e tal para justificar que era fake news. A fumaça das queimadas da Amazônia. Se liga no Carvalho. Aí você olha para os dias agora e o que estão tentando fazer? Culpar o Bolsonaro por causa disso. A imagem de satélite vai ver uma camada de fumaça sobre diversos estados. E daí? Sabe como funciona a distância? Essa nuvem pode estar a um metro da câmera. A NASA pode ter se confundido. Como é que ela sabe a profundidade das nuvens? Ah, foi de um satélite. Está lá longe. Está muito acima das nuvens. Como é que você sabe que não foi um drone que tirou uma foto dessa? Porque se foi de longe então eles se aproximaram. Se eles se aproximaram pode ser qualquer nuvem. Tá? Tem outros famosos aí. Sei lá. Tem aquele Felipe Moura. Felipe Moura Brasil. O jornalista. Que nojo escutar esse cara no rádio. Que nojo. Não sei se você já teve o destrazer de ver o Felipe Moura. Escutar o Felipe Moura no rádio. É nojento. É asqueroso. Sabe aquele cara que baba ovo de político e chupa duas bolas de uma vez só se puder. Que tudo ele distorce para fazer uma média com um mito com um governo que ele apoia e tal. Não sei se ele está tendo alguma coisa em troca ou se ele está com a cabeça totalmente alienada em torno disso. Eu não sei. Felipe Moura no Brasil é um nojo seguidor do Olavo de Carvalho. Tem outros que porra eles não seguem exatamente o Olavo de Carvalho pelo menos nunca encontrei uma indicação de que sigam. mas eles copiam o Olavo de Carvalho. Eles querem ser os sábios, os intelectuais, os manipuladores de opinião pública, os digital influencers do momento. Esses caras que influenciam a opinião dos outros que é o Caio Coppola mesmo no comportamento arrogante, superior do Olavo de Carvalho e se assemelha muito no comportamento do Felipe Moura distorcendo as situações em benefício próprio do governo que ele apoia. Você pode pegar o flagrante de um dos bolsonaros roubando e ele vai dizer isso aí é conspiração da esquerda e tal, mas o PT, mas o Lula também roubou e tal, esses caras aí. Eu não sei, eu fico com vontade de dar risada e aí eu vou falando e vou me revoltando. Aí eu perco a questão do cômico, do humor aqui e nem o sarcasmo, nem a ironia, não vai, eu começo a me revoltar. E a petulância dos caras, mano, do próprio Olavo de Carvalho que criou essa fábrica de gênios aí. Porque pra mim eu vejo um bando de criminoso, estereonatário, intelectual, um bando de manipulador de opinião pública, safado, canária, mau caráter pelos seus princípios, se é que tem algum princípio ali, uma causa ideológica totalmente corrompida, se é que eles também entendem o que é causa ideológica, fica explorando o discursinho da direita, de valores tradicionais, de religião, tudo falso pra enganar os seguidores, mas todo mundo ali na escolinha do professor Olavo, o seguidor da Terra Plana. É na mão desse povo que o Brasil tá hoje aí, cara. E aí você vem falar pra mim assim, não, mas vocês ficam torcendo contra. Não, mas o Brasil vai dar certo, basta vocês apoiarem, para de criticar. Porra! Você quer que eu fique acreditando num cara que fala que criou uma escola de gênios, uma geração de gênios? Não do Moura, os filhos do Bolsonaro, o Ernesto Araújo, o Eintraub. É isso, é isso. Essa é a geração de gênios que vai salvar o Brasil. Ah, vai tomar no... o Brasil.